Fala galera, aqui é o Jorge da Kero Kiro E cara, no vídeo anterior Muitos comentários e muitas mensagens Porque a gente falou sobre a profissão quiropraxia E muitas pessoas ficaram interessadas Também porque ganha muito bem E porque muitas pessoas gostam realmente de ajudar as pessoas E a quiropraxia é uma forma muito legal De você se sustentar Transformando a vida de outras pessoas Então, se você não assistiu o vídeo Eu vou deixar aqui no card Mas antes, termina de assistir esse vídeo Porque a gente vai falar sobre as universidades que tem aqui no Brasil Como você vai se tornar um quiropraxista? Qual é o caminho que você deve seguir? E é nesse vídeo que a gente vai falar Mas antes do vídeo, deixa o seu like Eu sei que um monte de gente que assiste os nossos vídeos não segue Então, por favor, segue a gente, ajuda a gente demais E bora pro vídeo Galera, então nesse vídeo eu vou começar a contar Como você deve prosseguir para se tornar um quiropraxista Lembrando que aqui eu tô contando Como você se torna a partir das diretrizes da WFC Que é a Federação Mundial de Quiropraxia De acordo com eles, você tem uma carga horária a se seguir E um treinamento específico Para você ter segurança na hora de realizar os ajustes De fazer um diagnóstico E de direcionar o seu paciente para o tratamento Então, resumindo, você precisa fazer uma universidade De quiropraxia para se tornar um quiropraxista De acordo com a WFC E aqui na Quero Quiro a gente segue isso Aqui só pessoas formadas atendem aqui na clínica Tá legal? Então bora A primeira universidade que eu vou contar É a que eu me formei Que é a Universidade Aembi Morumbi Que fica aqui em São Paulo Fica ali no centro, do lado da estação Bresser Moca E são quatro anos de curso Para você realizar e conseguir se formar Lá a mensalidade hoje está em 1.700 Mas eu sei que existem bolsas E dependendo da sua nota do Enem Ou se você já realizou alguma universidade Você consegue desconto E lembrando que se você fez alguma universidade Na área da saúde, alguma formação Eu acredito que você pode até eliminar algumas matérias Tem um amigo meu que ele está conseguindo realizar o curso Em dois anos Ele tem Educação Física pela USP E ele conseguiu matar várias matérias E conseguiu se formar em apenas dois anos Então é uma dica quente para você economizar E conseguir aproveitar tudo o que você estudou Para conseguir se formar Então vamos para a segunda universidade Que fica em Chapecó, Santa Catarina A Universidade UCEF Que esse ano de 2021 Começou a montar a primeira turma de criopraxia Então eu estou muito feliz E incentivo vocês, todos os chapecoenses A se inscreverem Eu acredito que ainda tem algumas vagas Para vocês conseguirem cursar a Universidade de criopraxia E lá são quatro anos o curso também Metade, acho que cerca de 40% do curso Ele é online Então é muito legal Porque você vai três dias na semana E outros dois você consegue fazer em casa Então dá uma flexibilidade legal para você trabalhar E conseguir estudar também E essa primeira turma é do turno noturno Eu fiz um trabalhinho aí Então se você quer se formar O estudo desse primeiro ano em Chapecó Vai ser no horário da noite E para você conseguir entrar Acredito que você tem que prestar uma prova Ou também acho que pela nota do Enem dá para entrar E a mensalidade é de 790 e alguns quebrados Então é um valor bem em conta E eu acredito que se você chorar lá Rola um desconto ou alguma coisa Eu não sei Não gostaria de tentar E vamos para a terceira universidade Que fica no Rio Grande do Sul Novo Hamburgo Que se chama Fevalhe Lá foi onde inaugurou o primeiro curso de criopraxia E para você se tornar Lá você vai ter que passar por 5 anos de curso O diferencial é o treinamento deles Porque na grade curricular dele Tem algumas outras técnicas Que eu acho muito legal No começo da universidade Eles tinham o apoio da Palmer Que é a universidade mais Uma das mais famosas lá dos Estados Unidos Que é o berço da criopraxia Hoje eu acredito Eu não sei se ainda tem essa parceria Mas eles continuaram com esse mesmo esquema E tratamento com os alunos Para você conseguir se formar O valor dessa universidade é de? 911 911 reais Você já consegue cursar aí A faculdade de criopraxia Na universidade Fevalhe Bom, lembrando que essas 3 universidades Elas têm o apoio da ABQ Que é a Associação Brasileira de Criopraxia Eles visam e fazem a revisão Do currículo dessas universidades Para saber se tem realmente A base necessária Para você conseguir sair Atendendo Da forma como a AWFC Que é a Federação Mundial de Criopraxia Como eu disse lá atrás Regulamenta a criopraxia nos Estados Unidos Então pessoal Basicamente Eu vou dar uma pincelada aqui Um pouquinho na grade É claro que cada universidade Tem a sua especificidade É um pouquinho diferente Mas basicamente Nos primeiros anos A gente dá nome aos bois Então a gente vai estudar Anatomia Fisiologia Tem biomecânica também A gente estuda muito O movimento do corpo Então basicamente Nesse primeiro ano Se estuda biológicas A parte realmente do corpo humano Aí no segundo e no terceiro Você começa a entrar nos módulos de prática Paralelamente também com a teoria Então a gente vai passar Pela coluna lombar Coluna torácica Cervical Membros inferiores E membros superiores E no último ano Geralmente nas universidades Você vai como se fosse Para um CIS Vamos dizer assim Na minha universidade Se chamava CIS Que é o centro integrado Mas Basicamente Um laboratório Que você fica Atendendo As pessoas Para você ganhar mão Ganhar prática Conseguir realmente Sair da universidade Com experiência suficiente Para você Mandar ver Nas consultas E E aí A galera me pergunta Pô Gê Mas e depois da faculdade Como é que é O rolê Lembrando que Na minha cabeça Na minha visão A universidade É só o começo Quando você termina a faculdade É que realmente começa Porque você tem que Correr atrás dos seus pacientes Ou do seu trabalho E eu sei que existe A possibilidade De você abrir O seu consultório próprio Também existe a possibilidade De você trabalhar Em clínica De preferência Na Queroquiro Que é uma das melhores Hospitais do Brasil E também Eu ouvi Que tem Hoje alguns hospitais Que estão contratando Quiropraxia Então eu achei isso Muito legal E claro Que tem algumas Empresas também Que contratam Quiropraxistas Para cuidar Da coluna Da ergonomia Da saúde Do pessoal Das empresas Então eu achei isso Também bem bacana E é uma possibilidade Existem Algum Algumas Especializações Que você pode realizar Dentro da Quiropraxia Existe Quiropraxia Esportiva Existe Para gestante Existe Para terceiridade Existe Para parte Pediátrica Então dá Para você Estudando técnicas E se aprimorando Em um nicho Específico também Mas dentro Mas dentro da Quiropraxia Existem mais de 100 técnicas É bastante coisa Na universidade Eu acredito Que a gente aprende E dá uma pincelada Em mais ou menos 4, 5 Então tem bastante coisa Para estudar E bastante material Fora da universidade Para vocês Conseguirem se tornar Excelentes Quiropraxistas E galera Eu quero compartilhar Um sonho com vocês Que eu tenho Desde muito jovem Que é Ter uma Faculdade De quiropraxia Dá Quero Quiro É isso que eu quero A gente tem profissionais Excelentes A gente tem Pessoas que gostam De dar aula Um corpo docente Sensacional Então se você Tem uma universidade Por favor Entre em contato com a gente Ou se você conhece Alguém que tem Uma universidade Ou alguma universidade Que se interessa Pelo curso de quiropraxia Eu vou deixar um e-mail Aqui embaixo Para você entrar Em contato com a gente Para a gente poder Realizar esse sonho De ter E realizar Uma universidade Exclusiva De quiropraxia Com os melhores Profissionais Fechou? Quero agradecer Por favor Mete um like Ajuda a gente demais Se você não segue Segue Se você conhece Alguém que quer Se formar em quiropraxia Compartilha esse vídeo Tenho certeza Que vai dar uma luz Na vida dessa pessoa Fechou? Então é isso Um beijo no queijo E até a próxima Tchau 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 Tchau